Música Música A APRIL E aí, voce! E aí, voce! Seja, eu vou sair. Eu vou sair. Eu vou sair. Não toque. Não toque, não toque. Suma. 5, 3, 2, 1, 4, 3 5, 2, 1, 4, 3 Aaaaaaaah! 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 Ooooooooooo! Aaaaaaaaah! Ou-hu-hu-hu-hu! Kruu-to! Это круче, чем я ремчер. Ou-hu-hu-hu! 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 Ветерок, дождик, класс! Tchau, tchau.